Música Buscar soluções inovadoras para os problemas do dia a dia das organizações. Esta é a intenção da primeira maratona Senac de inovação. Por meio de um edital, aberto no final do ano passado, quatro empresas apresentaram demandas de operação. A partir daí, colaboradores do Senac de todo o estado formaram equipes e elaboraram projetos. Como nós temos no quadro do Senac do Grande Sul cerca de mil professores, então nós temos várias soluções e para que a gente possa escolher a melhor solução que vai atender a expectativa dessas organizações, nós fazemos esta maratona e escolhemos aí um resultado positivo para resolver o problema das empresas. Uma das organizações inscritas relatou a dificuldade para fechar as escalas de trabalho aos finais de semana. A professora Marise coordenou um projeto para resolver o problema. Vai contemplar a parte de inteligência artificial, de learning machine, que são soluções que envolvem uma grande carga de inovação. Nós temos uma forma de conceber o projeto, que ele passa por um processo agora de avaliação, aonde várias equipes concorrem e vão ganhar as equipes que tiverem a melhor pontuação. A apresentação dos trabalhos para os avaliadores será nesta quarta-feira, quando os melhores projetos são selecionados. Para a direção do Senac, a proposta aproxima a teoria da prática. As instituições educacionais, historicamente, foram criticadas por ficarem um pouco afastadas do mundo real, do mundo do trabalho. Quer dizer, aqui está a academia e aqui está o mundo real, o mundo do trabalho. Então, quando a gente trabalha um processo como esse, a gente corrige essa distorção. As equipes vencedoras têm até o final deste ano para apresentar a estratégia finalizada. O evento também promove debates e oficinas até amanhã, às seis horas da tarde. Legenda Adriana Zanotto